Em Angola, milhares de mulheres estão diagnosticadas com o cancro da mama. No âmbito do outubro rosa, mês da prevenção, combate e conscientização sobre o câncer, a Igreja do Reino de Deus, em parceria com o Ministério da Saúde, realizou neste sábado, 26 de outubro, uma marcha de conscientização sobre a doença. A passeata teve início no Largo das Escolas e terminou na Cidadela Desportiva, em Luanda. Essa atividade para mim é uma mais-valia, até porque quando se diz do cancro da mama, afeta muito porque perdi uma irmã com essa respectiva doença. Nós estamos a fazer essa marcha, é para ela não se sentirem só as que têm esse câncer. Tratando-se da segunda maior causa de morte de mulheres em Angola, a AIDA reuniu mais de 7 mil mulheres para reforçar os cuidados a ter em como tratar esta doença. Ter cuidado com a alimentação, fazer exercícios físicos também acaba prevenindo, evitar, como já dissemos, o uso de bebidas alcoólicas. Então, tudo isso vai contribuir para a mulher prevenir-se quanto ao câncer de mama. Várias organizações como a NASO, a CNJ, também abraçaram esta causa. O Conselho Nacional da Juventude esteve representado pelo secretário provincial, Alberto Baduna. A igreja está a fazer sentido esse papel de conscientização a nível, não é, da sociedade, em particular, as nossas mulheres. O presbítero-geral da AIDA, Bispo Alberto II, disse que a marcha não serviu apenas para conscientizar sobre a saúde da mulher, mas também reforçar os valores da solidariedade e o amor ao próximo, que são fundamentais para as comunidades. Sabemos que não é fácil, já temos visto mulheres, vidas serem ceifadas por conta da falta de prevenção e nós temos que continuar a trabalhar no sentido de sensibilizar as pessoas, porque o nosso lado social não pode parar, que é levar a consciência dos perigos que os males, que as doenças trazem, tanto para as mulheres, tanto para os homens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.